O senhor assumiu a comissão da criança e adolescente, teve um debate público agora terça-feira dia 21, falou sobre as crianças com deficiência e superdotação. Sei que a audiência foi movida de muita emoção, os pais se comoveram durante o evento e o que o senhor traz de novo desse debate? Nós estamos com um projeto de lei tramitando na casa que trata das crianças com altas habilidades ou superdotação. Antigamente a gente falava, chamava de superdotado, ou menino prodígio, menina prodígio, que é aquela criança que tem um QI elevado, que tem uma habilidade específica em alguma área, na música, na matemática e tal. Então esse é um fenômeno que é muito recorrente. A gente sabe, as estatísticas mostram ali que entre 100 e 300 mil pessoas no Paraná, crianças e adolescentes, podem ter altas habilidades. Mas a gente sabe que esses números também são subnotificados. Tem muitas famílias que não estão aí, não foram visitadas, não estão nesse censo. E a gente sabe também que o não encaminhamento correto dessas crianças, se uma criança tem uma alta habilidade, uma superdotação, ela não se enquadra naquele perfil, naquele contingente de sala de aula, naquela situação muito regular. Para ela aquilo é uma coisa absurda. E esse não encaminhamento correto, esse não acolhimento correto, essa não identificação, pode causar problemas para essa criança, aumentar a ansiedade. Aí pode surgir morbidade de verdade, a ansiedade, o transtorno de ansiedade, a depressão. Situações que causam danos para essa criança e vão se somando com morbidades. Aquilo que não é uma doença, porque a alta habilidade, a superdotação não é uma doença, passa a ser de fato um problema, porque daí aparece restrição alimentar, a criança que se automutila, que arranca os cabelos, que se corta. Então tem situações muito recorrentes nos consultórios médicos da psiquiatria, da neurologia, de crianças que elas só têm alta habilidade, mas que começam a surgir outros problemas decorrentes do não acolhimento, do não encaminhamento dessa criança, da estrutura de saúde, eu diria estrutura de educação também, não saber acolher essa criança. Então a gente discutiu isso. Nós temos um projeto de lei que é muito robusto, nós ouvimos a SEED em relação a isso, ouvimos as contribuições médicas, psiquiatra, psicólogo, psicopedagogo, ouvimos a Associação Nacional que trata desse assunto, para poder a gente ter um texto melhor e que não seja mais uma lei que só é aprovada e não serve para nada. Nós queremos que seja uma lei que possa acrescentar alguma coisa para essas famílias. Você falou dos depoimentos emocionantes, nenhuma mãe que falou ali, ela se emocionou muito, não deixou de se emocionar e emocionou a todos nós, porque a gente imaginava assim, quem tem uma criança super dotada, puxa que legal, mas não é legal. Se essa criança não for bem acolhida, não for bem encaminhada, aí passa a ser, na verdade, um grande problema para cada família. O que esse projeto traz que pode ser realmente de benefício para as famílias e para essas crianças? O projeto lança diretrizes básicas para uma política pública, para acolhimento, para identificação, acolhimento, encaminhamento dessas crianças nas salas de aula, com salas de recurso. A gente quer debater, por exemplo, o enriquecimento do currículo dentro do ensino, dentro da educação infantil, dentro do ensino fundamental. Nós temos alguns entraves que nos impedem de avançar, porque nós temos a LDB, nós temos a lei federal que trata do assunto. Mas dentro daquilo que o Estado pode legislar, e que o aparato do Estado do Paraná pode colaborar, nós vamos legislar oferecendo diretrizes, oferecendo luz, encaminhamentos para que o governo do Estado, se quiser, ele possa implementar isso. E nós estamos fazendo isso junto com a SEED. Para ninguém dizer, vocês fizeram uma lei lá que não se aplica. Estamos fazendo uma lei junto com a SEED para poder ser a mais assertiva possível. Mesmo porque ela tem que ser aplicável nos 399 municípios, não apenas nos grandes. Exatamente. Como eu falei, não adianta fazer uma lei que não fica lá e não faz a diferença na vida das pessoas. Eu acho que a grande realização dos políticos é poder acrescentar na vida das pessoas. Eu acho que a gente vai fazer uma lei que não fica lá e não faz a diferença na vida das pessoas. Eu acho que a gente vai fazer uma lei que não fica lá e não faz a diferença na vida das pessoas. Eu acho que a gente vai fazer uma lei que não fica lá e não faz a diferença na vida das pessoas.